Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika. Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like. Seu like é muito importante para a taverna, tá? Ative as notificações, compartilhe com os amigos. Pois é, rapaziada. O que que eu fui fazer no sábado? Eu ganhei os ingressos lá da empresa, tal, do Cinemark, e fui para o Cinemark Boulevard Tatuapé. Vê o que? Vê It, a coisa. Uhum, capítulo 2. Gente, cada coisa louca. Eles cresceram. Acharam que depois de 27 anos, estariam noji de Pennywise. Mas o Pennywise veio, cara. Pennywise já começou fazendo a doideira dele, já matando gente, já fazendo crueldade. Sim. Surpresas, revelações. Strange Things. É, vocês têm que assistir para atender a referência que eu dei. Hum, tem muita referência, né? Apesar que também, a gente não pode esquecer que Strange Things tem sim uma copiazinha da história de Stephen King. Beleza? Ah, um filme muito bom. É, muitas cenas de ação, facas, machados, histórias indígenas. É, o Chocopiua. Quem não sabe o que é o Chocopiua deve vir. Não tem nada a ver com chocolate não, irmão. Nada de chocolate não. Vai lá dar uma olhada. Vale muito a pena assistir It, capítulo 2. Né? Muito bem fotografado. Muito bem fotografado. Pennywise estava impecável, como sempre. Pegaram os personagens adultos, ficaram muito fiéis às crianças. Tem os relances, né? De cada época, né? Porque, tipo, passou 27 anos. Era 89, foi parar em 2016, se eu não me engano, em 2017. Mas é muito bom. Avaliação do filme. 10. 10 barra 10. Tá? É um filme que transmite muito susto. Chega a ser um pouco indigesto, com partes de sangue. Porque é pesado. É pesado. Vai achando que você vai lá pra assistir alguma coisa diferente, porque não é. Valeu? É isso aí. Gostaram desse vídeo? Celular e Capral, venha beber na Taverna de Tio Sovica. Porque aqui a loucura acontece e a informação também. Val! Aval. Ouesto Thiago. É um filme de catredire. Vamos lá.